Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um bolinho de milho super simples que não vai farinha de trigo, ele fica super molhadinho, fofinho e é feito com ingredientes que geralmente você já tem em casa. Então, bora pro vídeo! A primeira coisa é você ligar o seu forno a 200 graus pra ele já ir pré-aquecendo. No liquidificador a gente vai colocar 3 ovos inteiros, aí você vai quebrando assim um por um pra evitar de estar estragado e a gente perder a nossa receita. Lembrando pessoal que os ingredientes tem que estar sempre em temperatura ambiente pra fazer bolo, tá? Antes de começar a fazer o bolo você já tira os ingredientes meia horinha antes da geladeira. Vamos colocar também no liquidificador uma latinha de milho sem a água e com a própria latinha do milho a gente vai usar pra fazer a medida dessa receita. De óleo a gente vai usar meia lata e vamos colocar também uma lata de açúcar. O açúcar você pode botar uma lata assim bem cheiona mesmo. Agora a gente vai bater isso aqui muito bem por uns 2 minutinhos pra triturar o milho e bater bem o ovo pra não ficar com cheiro de ovo na receita. Depois de bater muito bem a gente vai adicionar uma lata também de fubarina ou milharina. Pessoal a fubarina que eu falo é isso daqui, tá vendo? Eu tô usando dessa marca mas não é propaganda, você pode usar qualquer marca da sua preferência. Ele é o flocos um pouquinho mais grossinho do que o fubá, porque o fubá ele é bem fininho. Mas se você quiser você também pode usar o fubá na receita, tá bom? Aí a gente vai colocar também uma lata de leite. Agora aqui a gente vai bater bem rapidinho, aproximadamente 30 segundinhos, 1 minutinho, é só pra homogenizar mesmo. O liquidificador ainda batendo a gente vai adicionar uma colher de sopa de fermento em pó químico para bolos e vai bater só pra misturar mesmo. Prontinho! Aí agora é só a gente despejar a nossa massa em uma forma. Essa minha forma ela tem 20 centímetros por 20 e ela tá untada com bastante margarina e eu polvilhei também a farinha de milho. Agora vamos levar pra assar em forno pré-aquecido a 200 graus, aproximadamente 40, 50 minutinhos ou até a gente espetar um garfo e sair limpinho. Vamos cortar então um pedacinho pra gente ver como é que ficou por dentro. Olha que lindo que ficou o nosso bolo, super fofinho, tá vendo? Bem molhadinho, dá pra gente perceber a umidade dele assim, se toda a gente pegar. Maravilhoso! Pessoal, esse bolo fica maravilhoso, super fofinho, molhadinho, só tá faltando mesmo aquele cafezinho pra acompanhar. Então, se você gostou, deixa aqui pra mim o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa também o sininho pra você não perder mais nenhuma receitinha que a gente postar e compartilha esse vídeo com a sua família e com seus amigos. Beijos e até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí